Olá pessoal, hoje eu estou com esse cão, é o Hulk. O Hulk tem um ano de idade, é um cão que já apresenta diversos episódios de agressividade. É um cão que eu posso dizer que recebeu toda uma manejo de forma inadequada e a minha função é resocializar esse animal. Vamos estar acompanhando aqui no vídeo e vocês vão conhecer mais um pouco sobre a história desse cão que passou por grandes problemas de saúde e que o comportamento dele só veio agravar porque ele dificultava toda manipulação dentro da clínica. E hoje eu estou aqui para melhorar o comportamento ou mudar o comportamento do Hulk. Acompanhe o vídeo e saiba mais um pouco da história do Hulk. Até os próximos vídeos e até lá.